O item 1, processo 48.500, 35.80, 2015, 77. A aprovação do edital e respectivos anexos do leilão de transmissão número 13 de 2015, anel, segunda etapa, destinada à contratação para prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, consolidada após contribuições apresentadas na audiência pública número 80 de 2015. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Mediante o ofício conjunto 996-2015 da SCT-ICEL, foi encaminhado ao TCU o ato justificador referente aos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental dos empreendimentos integrando o leilão de transmissão 13 de 2015, totalizando 26 lotes de Ásia e investimentos estimados da ordem de R$ 23,7 bilhões, posteriormente divididos em primeira e segunda etapas, como se descreverá a seguir. No período de 16 de 12 de 2015 a 15 de 1 de 2016, realizou-se a audiência pública número 80 de 15, instaurado com vista a colher subsídio e informações para aperfeiçoamento da minuta de edital e anexo ao leilão 13. As reuniões realizadas no MMA no dia 7 e 14 de janeiro, com participação da ANEL, da EPE e do INS, para tratar da priorização dos empreendimentos, decidiu-se pela retirada dos lotes ABC, parte dele, FGSY, inicialmente proposto que acompanhasse o escopo do primeiro etapa do leilão de transmissão 13, assim como pela reestruturação dos demais lotes restantes com o intuito de compor em lotes menores. Ficou ainda definido que os lotes e os empreendimentos não contemplados na primeira etapa do leilão ficariam para a sua segunda etapa. Na sessão plenária do texto realizada no dia 17 de 2 de 2016, foi aprovado o primeiro estágio do acompanhamento do leilão de transmissão 13, nos termos do Acordo 288, por meio do qual foram estabelecidas determinações e recomendações específicas para edital do leilão 13, primeira etapa, assim como para futuros leilões de concessão de transmissão, as quais foram atendidas pelas áreas técnicas dessa agenda no cúmputo dos valores de investimento e das RAPs máximas fixadas para os lotes dos empreendimentos, com o que se considerou sem óbvio o prosseguimento do processo licitatório naquela primeira etapa. Em sua quinta reunião pública ordinária, de 23 de 2016, a diretoria da ANEL aprovou editar os respectivos anexos ao leilão de transmissão 13, primeira etapa. Não obstante, em 11 de março de 2016, a agência protocolou no TCU o pedido de reexame do Acordo 288 por considerarem inadequadas as determinações do item 9.21, 9.22, 9.3931, 9.3.2 do mencionado Acordo. O TCU, por intermédio do despacho TC 33.942.015, exalado pelo ministro Vital do Rego, suspendeu até a decisão do método os efeitos dos itens anteriormente citados do Acordo 288. A sessão pública do leilão de transmissão 13, em sua primeira etapa, foi realizada em 13 de 4 de 16, na qual os 24 lotes propostos foram arrematados 14, e para os outros 10 não houve proponentes. Os lotes arrematados totalizam aproximadamente 6,9 bilhões de investimentos dos 12,2 bilhões colocados em leilão. Esses, por suas vezes, correspondiam a um pouco mais da metade do conjunto de empreendimentos constando no ato justificatório encaminhado ao TCU em 4 de 12 de 15. Em reunião ocorrida no dia 5 de maio de 16, a pedido da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, para definição da composição do leilão, transmissão de segunda etapa, contando com a participação da ANEL, do ONS e da EPE, decidiu-se pela licitação de todos os empreendimentos do escopo inicial do leilão, e que ainda não tinha sido licitado, pela inclusão dos empreendimentos de lotes sem proponerem na primeira etapa do leilão, pela subdivisão em lotes menores de volume de investimento, e pela retirada dos empreendimentos Nova Santa Rita, Guaíba e Acaraúso Sobral 3, além da LT 230 Ribeiro Gonçalves Balsas. Posteriormente, com o resultado das tratativas entre a diretoria da ANEL e as secretarias do Ministério de Minas e Energia, decidiu-se, pela não inclusão da segunda etapa do exame do leilão de transmissão, os lotes sem proponerem na sua primeira etapa. Em 3 de junho de 16, em cumprimento das recomendações e determinações dispostas no Acordo 288, reconsiderando-se o efeito suspensivo dos itens 9.21, 9.22, 9.31932, do mesmo Acordo, a ANEL encaminhou àquele tribunal, por meio do ofício 32, as planilhas eletrônicas e demais informações, a cerca dos 22 lotes do empreendimento da segunda etapa do leilão de transmissão número 13, de 2015. Em 30 de junho de 16, a CEINFRA do TCU emitiu o relatório 020.020.016, referente ao acompanhamento da segunda etapa do leilão 13, ao qual se destacam os seguintes propostos de encaminhamento. Primeiro, dado o exposto, o método de Osalto ao gabinete do ministro e do relator propondo, primeiro, considerar para a desestatização de segunda fase do leilão 13, que a Agência Nacional de Energia Elétrica atendeu os requisitos previstos no artigo 7º e da instrução normativa do TCU nº 27. Dar ciência à ANEL da obrigação de submeter a essa acordo de conta dos atos de justificatório do leilão, incluindo o EVTA, mesmo que os empreendimentos ofertados já tenham sido objeto da análise do TCU. Considerar como cumprido, nos âmbitos da segunda fase, as determinações relativas àqueles itens do acórdão citados anteriormente. Dar ciência à ANEL de que a prática de atos contrários às determinações dos itens 9.2 e 9.2 e 2 do acórdão 288, no período em que os efeitos da deliberação sejam suspensos, podem ser já em aplicação de penalidade, caso as determinações sejam posteriormente confirmadas e, eventualmente, resultarem em anulação dos atos praticados. dispensar o acompanhamento do 2º, 3º e 4º estágio previsto na instrução normativa 20 séries para o objeto desses atos. Por meio dos parecer 332 da Procuradoria Federal, em resposta à consulta formulada mediante memorando 48, no opinão no sentido de que, primeiro, não há nenhum óbvio para que a SCT aplique a metodologia prevista no submodo 9.8 do PRORET, para efeito dos cálculos do RAPTET, leilão 13, 2015, desde que observe as demais determinações do acórdão 288, que não for objeto de impugnação no pedido de reexame. Sob o ponto de vista de respeito à autoridade das decisões do TCU, a conduta da ANEL está amparada pelo efeito suspensivo atribuído ao pedido de reexame no que tange aos pontos objeto de impugnação naquele tribunal. Sob o ponto de vista de conformidade à lei, acredito-se que o submodo 9.8 não incorre em nenhuma ilegalidade, uma vez que foi aprovado pela autoridade competente no exercício legítimo de sua discricionalidade, sem que tenha conseguido demonstrar o contrário às cortes e contas. Em 30 de junho, foi emitida a nota técnica conjunta nº 19, por meio do qual a CEL e a SCT recomendaram a aprovação digital e respectivos anexos ao leilão 13, segunda etapa, incluindo o objeto, as RAPT e os correspondentes anexos técnicos. Por intermédio do parecer 346, de 4 de julho 16, a Procuradoria Federal examinou a minuta de edital e respectivos anexos do leilão 13 e opinou pela irregularidade e continuidade de referido procedimento. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 346, de 2016, opinando pela juridicidade da minuta da segunda etapa do edital do leilão 13, de 2015, estando em condições de ser deliberada pela diretoria. A sessão pública do leilão será conduzida na BMF Bovespa no dia 2 de setembro de 16, às 10 horas em sua sede em São Paulo. As concessões para a prestação de serviços por transmissão no âmbito do segundo etapa do leilão 13, conforme prioridade e reestruturação estabelecida no poder concedente, serão feitas em até 22 lotes a seguir discriminados. O lote 1, LT Sapiaçu Poções 3, com 260 quilômetros. O lote 2, no estado de Minas Gerais e Bahia, que é LT 500KV Poções 3, Padre Paraíso Circuito 1, Padre Paraíso 2, Governador Valadares 6, Circuito 1, S.E. Padre Paraíso 2, S.E. Governador Valadares 6, com 6 transformadores, sendo uma reserva de 200 MVR cada. Lote 3, também nos estados da Bahia e Minas Gerais, LT 500KV Poções 3, Padre Paraíso 2, Circuito 2. Lote 4, no estado de Minas Gerais, LT 500KV Padre Paraíso 2, Governador Valadares 6, Circuito 2. Lote 5, no estado de Minas Gerais também, S.E. 500KV Padre Paraíso 2, Compensador Estático 500KV. Lote 6, no estado de Minas Gerais e Espírito Santo, LT Governador Valadares 6, Mutum C1, L.T. 500KV Mutum, Novo Rio Sul, Rio do Sul, Circuito 1. L.T. 500KV Mutum, L.T. 500KV Mutum, L.S.E. 500, 345, Rio Novo do Sul, Três transformadores com uma reserva de 350 MVR. Lote C, 7, desculpe, no estado de Minas Gerais, LT 500KV Governador Valadares 6, Mutum C2. Lote 8, no estado de Minas, desculpe, Bahia e Goiás, LT 500KV Rio das Éguas, Barreira 2, Circuito 2. Lote 9, no estado da Bahia, LT 500KV Barreiras 2, Mutirama, Circuito 1, E.S.E. 500KV Mutirama. Lote 10, no Piauí e Bahia, L.T. 500KV, Queimada Nova 2, Curral Novo do Piauí 2, Circuito 1. L.T. 500KV Butirama, Butirama não, é Buritirama. Queimada Nova 2, Circuito 1. E.S.E. 500KV, Queimada Nova 2, Lote 11, no estado de Piauí, Pernambuco e Ceará. L.T. 500KV, Queimada Nova 2, Milagres 2, C1. L.T. 12, composto na Bahia e Piauí. L.T. 500KV, Buritirama, Queimada Nova 2, Circuito 2. L.T. 13, no Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. L.T. 500KV, A.S.U. 3, Milagres 2, Circuito 2. E.L.T. 500KV, A.S.U. 3, João Câmara 3, Circuito 2. L.T. 14, no estado de Minas Gerais e Bahia. L.T. 500KV, Igaporã 3, Janaúba 3, Circuito 1. L.T. 500KV, Janaúba 3, Presidente Juscelino C1. S.E. 500KV, Janaúba 3, Novo Pad 500KV. L.T. 15, também no estado de Minas Gerais e Bahia. L.T. 500KV, Igaporã 3, Janaúba 3, Circuito 2. L.T. 16, também no estado de Minas Gerais. L.T. 500KV, Janaúba 3, Presidente Juscelino 2. L.T. 17, no estado de Minas Gerais e Bahia. L.T. 500KV, Bom Jesus, Dalapa 2, Janaúba 3, Circuito 1. L.T. 500KV, Janaúba 3, Pirapora 2, Circuito 1. E.S. E. 500KV, Janaúba 3, Novo Pad 500KV, Parte 2. L.T. 18, no estado de Minas Gerais. L.T. 500KV, Janaúba 3, Compensadores 5. L.T. 2, de 90, menos 90, mais 150, MVAR. L.T. 19, no estado de Minas Gerais. L.T. 500KV, Presidente Juscelino de Itabira. L.T. 5, Circuito 2. L.T. 20, no estado de Goiás, Minas Gerais e Bahia. L.T. 500KV, Rio das Éguas, Arinos 2, Circuito 1. L.T. 500KV, Arinos 2, Pirapora 2, Circuito 1. L.T. 500KV, Arinos 2, L.T. 21, no estado de Espírito Santo. L.T. 345, Viana 2, João Neiva 2. L.T. 345, João Neiva 2, Compensadores 345KV. L.T. 22, no estado de Minas Gerais, Espírito Santo. L.T. 500KV, Mesquita, João Neiva 2 e SE João Neiva 2, com 3 transformadores, mais 1 reserva e 345KV. L.T. 2, a 7, 9, a 12, 14, a 18, 21 e 22, possuem nível de vinculação entre si. L.T. 2, no estado de Minas Gerais, Espírito Santo. L.T. 2, procedimento desta segunda etapa do leilão, caso o lote condicionado não possua proponente, necessariamente será destacada a licitação dos lotes condicionados. L.T. 2, os lotes condicionantes poderão ser concedidos, menos que seus lotes condicionados não possua proponente. L.T. 2, o lote condicionado não possua proponente. L.T. 2, que é um condicionante, ele pode ser licitado, o 3, 4, 5, 6 e o 7 dependem do 2. L.T. 2, no caso do 7, ele depende além do 2, depende do 6 também. L.T. 2, conforme essas outras figuras estão aí bem destacadas. L.T. 2, apresenta-se a tabela seguida, os lotes 1 a 22, integrando a segunda etapa do leilão 13, 15, o prazo de entrada e operação comercial na instalação e transmissão, o valor global dos investimentos estimados para a implantação na instalação e transmissão, os valores das garantias de proposta e fiel cumprimento a serem aportados pelos licitantes vendedores, e o número de empregos diretos a serem gerados durante a construção. Então nós temos aí apenas um lote, que é o lote 20, que o prazo de construção está fixado em 48 meses, os demais todos em 60 meses. O investimento total desse leilão é da ordem de R$ 11,8 bilhões, com a RAP da ordem de R$ 2,012 bilhões, com a previsão de emprego da ordem de 24 mil empregos diretos na construção dessas linhas e subestações. E as instalações e transmissão deverão entrar em operação comercial, do jeito que eu falei, 48 e 60 meses, da assinatura respectiva do contrato de concessão previsto para 18 de novembro de 2016, e serão atratadas aproximadamente 6.600 km em linha de transmissão e 6.750 MVA em capacidade de subestação. Não houve necessidade de realização de novo período de audiência pública, pois todos os empreendimentos que compõem os lotes de segunda etapa do leilão foram submetidos anteriormente na audiência pública 80. para contribuições e não houve acréscito de empreendimentos inédito. E em análise das contribuições na audiência pública 80, relativa aos anexos técnicos do empreendimento objeto da segunda etapa, consta na nota técnico nº 1, de 18 de fevereiro de 2016, que foi objeto da primeira etapa do leilão. As principais modificações na segunda etapa seguem as mesmas sistemáticas dos editais de licitação do serviço público de transmissão, anteriormente salvo no que se refere ao condicionamento estabelecido entre alguns lotes em relação ao edital da primeira etapa, propõe as seguintes alterações. Introdução de procedimento da licitação com grau de vinculação entre lotes condicionantes e lotes condicionados. Caso o lote condicionado não possua proponente, ficará prejudicada a continuidade do leilão dos lotes condicionados subsequentes. Subdivisão dos lotes que compõem os grandes sistemas de transmissão, ainda não citado anteriormente, em lotes menores, mas com necessidade de vinculação entre eles. Atualização da data de referência dos lotes para o dia 29 de abril de 2016. Consideração do valor do dólar de R$ 3,45 para a cotação dos equipamentos. Atualização dos parâmetros do capital terceiro, conforme item 9.8 do PRORETE. E, por fim, a introdução no edital do item 8 da Declaração de Conhecimento e Aceitação de Régras do Leilão, o qual já constava na primeira etapa, mediante o comunicado relevante número 1, em que nenhum dos acionistas ou sócios investidores da empresa ou de qualquer das empresas integrantes do consórcio, detentor de participação igual ou superior a 5% no capital social ou participando do grupo controlador, tem ou teve participação acionária igual ou superior a 5% ou integra grupo de controle societário empresarial que haja sofrido penalidade de caducidade e concessão de transmissão de energia elétrica, ou que responda a processos administrativos de inadimplência com recomendação de caducidade e concessão já encaminhada a ANEL e a MMA nos últimos três anos anterior à publicação do edital. Quanto ao atendimento às determinações e recomendação do acordo, como reportado, tendo em vista o recurso protocolado no TCU solicitando reexame do acordo 288 e do despacho 033940, que suspendeu até a decisão do mero dos efeitos dos itens 9.212, 9.22931932 desse acordo, em consonância com o parecer 332 da Procuradoria Federal, considera-se atendidas as determinações e recomendações constatando no acordo 288 do plenário do TCU. O leilão será realizado pela ANEL, observando o cronograma dos seguintes marcos principais etapas. Então, vai ser a sessão pública no dia 9 e a assinatura do contrato, que é o marco principal, no dia 25 de 11 de 16. Diante do exposto, do que conta do processo? Em tela, voto pela aprovação do edital, segunda etapa do leilão 13, incluindo o objeto das RAPs e os anexos tecocorrespondentes aos 22 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, concessão presencial no dia 2 de setembro de 16, na sede da BMF Bovespa, visando a contratação de concessão para a prestação de serviços por transmissão de energia elétrica nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu pela aprovação do edital da segunda etapa do leilão 13, 2015, incluindo o objeto, as RAPs e os anexos técnicos correspondentes a 22 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, concessão presencial no dia 2 de setembro de 2016, na sede da BMF Bovespa, visando a contratação de concessão para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Espírito de Santos, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Próximo item.